No cenário internacional, a Espanha retomou relações diplomáticas com a Venezuela, rompidas desde que decidiu apoiar o autoproclamado presidente Juan Guaidó. A reaproximação acontece em uma época de crise energética na Europa por causa da guerra na Ucrânia. Saiba mais na reportagem de Lucas Stanislau, do Brasil de fato, diretamente de Caracas. Um dos principais países europeus que forneceu apoio ao chamado governo interino de Juan Guaidó, a Espanha decidiu normalizar suas relações com a Venezuela e voltou a reconhecer o presidente Nicolás Maduro. Na última terça-feira, o diplomata espanhol Ramón Santos Martínez entregou suas credenciais diplomáticas ao mandatário venezuelano e assumiu oficialmente o cargo de embaixador. Com isso, a Espanha volta a ter um representante diplomático de alto escalão na Venezuela após dois anos em que esteve apenas representada por um encarregado de negócios. A decisão de Madri vem após a própria posição que mantém as instituições paralelas na Venezuela eliminar o cargo fictício de Guaidó e o substituir por uma comissão de outros opositores. Eu acho que é uma resposta à nova realidade política que há em Venezuela e, sobretudo, também uma resposta muito específica ao cese definitivo da ficção do interinato de Guaidó. Eu acho que a Espanha está respondendo a essa nova realidade política, não quer quedarse atrás, em função desse novo quadro que há. Bom, parece que a Espanha está buscando, digamos, uma forma de interlocução, uma forma de aceitação também frente ao governo como um ator propositivo e não de confrontação. O ponto alto das tensões entre Venezuela e Espanha ocorreu quando o governo espanhol abrigou em sua embaixada, em Caracas, o dirigente opositor Leopoldo Lopes, após ele fugir da prisão em abril de 2019. A ação foi orquestrada por apoiadores de Guaidó durante uma tentativa fracassada de golpe de Estado. Meses mais tarde, em outubro de 2020, Lopes deixou a Venezuela de maneira irregular, tendo como destino final a Espanha. À época, o governo venezuelano acusou o Madrid e o então embaixador espanhol, Jesus Silva, de serem cúmplices ativos da fuga do opositor. Ainda no final daquele ano, Silva foi retirado de suas funções e a Espanha ficou sem embaixador na Venezuela. Apesar de agora a relação entre os países começar a se normalizar, um possível acordo de extradição de Lopes à Venezuela é pouco provável, principalmente por conta das disputas internas da política da Espanha, que devem ir às urnas ainda neste ano. O primeiro-ministro socialista Pedro Sanches está pressionado pela possibilidade de que partidos de direita e extrema-direita costurem uma aliança para derrotá-los nas eleições. A reaproximação entre Caracas e Madrid também responde a interesses econômicos. Em um momento de crise energética na Europa Ocidental devido à guerra na Ucrânia. Desde o início do conflito, o Ocidente vem considerando a reintegração da Venezuela a espaços de diálogo e a suspensão de sanções para reativar o comércio de petróleo. No ano passado, uma licença emitida pelos Estados Unidos permitiu que a estatal venezuelana PDVSA voltasse a fornecer petróleo à multinacional espanhola Repsol, mas apenas como parte do pagamento da dívida que ela tem com a empresa europeia. Os negócios duraram um pouco, pois a PDVSA insiste que seria mais vantajosa a troca de petróleo pesado por combustíveis e derivados. Agora, com o retorno das operações da Chevron em território venezuelano, Caracas tem esperanças de que possa conseguir acordos parecidos para atrair outras companhias estrangeiras, incluindo a Repsol. Espanha vem ser agora um dos países, a me entender, que mais relações e profundas relações e movimentos importantes e estratégicos está levando adelante com a Venezuela. Por isso, é de suponer de uma maneira muito clara e precisa que a Espanha vai jogar um papel muito importante em nosso país e, entre isso, sua empresa petrolera, que é, no fundo, o que lhe interessa amarrar ao governo de España neste momento.